Salve pessoal, começando mais um podcast Maconhômetro Imprensa, um projeto do Cannabis Monitor de entrevista com jornalistas especializados nas pautas da maconha e da política de drogas no Brasil. Eu sou Ingrid Rodrigues, jornalista, ativista, comunicadora social, criadora do projeto Comunicannabis.420, segue nós lá, hein? E terapeuta canábica na Associação Flor da Vida. Também sou conselheira no Instituto Terapeutas Canábicos e integrante da Marcha da Maconha de Belo Horizonte e da Articulação Nacional de Marchas da Maconha. Muito corre, né galera? Aqui no Maconhômetro Imprensa, nós conversamos com jornalistas brasileiros que estão nessa frente de comunicar sobre o que acontece no universo da maconha no Brasil e no mundo pelas lentes do jornalismo. A gente quer que esse projeto contribua para o mapeamento da produção jornalística sobre a planta na atualidade e compreender essa realidade pela perspectiva dos jornalistas. A ideia é saber como que é pautado, como que é produzido e apurado as notícias e reportagens sobre esse tema que é assim, né? Tão complexo e que tem essa disputa de narrativa muito grande e o tempo todo sendo construída. Quem são as pessoas que fazem esse trabalho informativo sobre a planta e que nós consumimos todos os dias, né? A gente quer saber o que eles pensam, qual que é a leitura que estão fazendo desse momento na maconha no Brasil, as expectativas para o futuro e os desafios dessa profissão. Então, bora começar. Hoje eu tenho o prazer, assim, denarrável de receber, para trocar uma ideia comigo, a jornalista Thais Hitley, que é a atual editora-chefe do portal Smokebores, que todo mundo conhece. A Thais é formada em jornalismo pela Universidade Mackenzie e atua como jornalista há 13 anos, sendo dos últimos cinco dedicados a veículos de comunicação especializados em maconha. Foi diretora da comunicação do Ganja Talks por um ano e meio e desde 2019 trabalha na Smokebores, sendo a atual editora-chefe do portal, onde também escreve e produz conteúdo para outras iniciativas do segmento. Oi, Thais, seja bem-vinda ao Maconhômetro. É um prazer te receber para ter essa troca. Salve, Ingrid! É um prazer estar aqui falando com você. É uma satisfação enorme fazer parte do podcast Maconhômetro Imprensa. Vamos que vamos! Então, eu queria começar, para a gente poder se conhecer e conhecer, assim, a sua trajetória profissional, que você pudesse dividir para a gente o que te levou para o universo do jornalismo e também mais especificamente para esse jornalismo sobre canábis. Conta para a gente a sua história, Thais. Bom, o jornalismo foi uma escolha profissional pelo fato de eu gostar muito de escrever, sempre gostei, né? E pelo fato de gostar de contar histórias e conhecer histórias e replicar histórias e viver experiências. E eu percebi que, nessa profissão, eu teria oportunidade de desenvolver essas habilidades, né? E, mais especificamente, o jornalismo canábico surgiu a partir de uma necessidade pessoal de fazer alguma coisa com propósito. Eu trabalhei por muito tempo, bom, já passei por redação de emissora de TV, comecei fazendo rádio escuta, trabalhei em veículos impressos, trabalhei também em assessoria de imprensa, essas duas na área de viagens, né? E parece até loucura, porque todo mundo falava que a minha profissão era a profissão dos sonhos, né? Eu era paga para viajar o mundo, conhecer lugares incríveis e escrever sobre isso, ou então acompanhar jornalistas, quando eu estava na assessoria de imprensa, por lugares maravilhosos, hotéis incríveis e tudo mais. E, de fato, era muito gostoso, mas tinha ali um vazio de propósito. Eu sentia que não cumpria uma função social que eu acho que a nossa profissão exige, né? Então, nessa busca interna aí, né? Eu tive a oportunidade de, em 2017, fazer parte do time de um estúdio de comunicação voltado para canábis. E, nesse meio tempo, eu fiz alguns projetos, inclusive, com a Smoke Buddies. Foi aí que eu conheci o pessoal. E, em 2019, eu fui convidada a fazer parte da equipe, né? A comandar aí a redação da SB. E é uma função que eu exerço com muito amor desde então, e que realmente preencheu esse propósito aí que eu estava buscando exercer com a minha profissão. Nossa, mas dá pra ver, então, essa comunicação tão bem produzida nessa sua experiência, assim. Você fala, nossa senhora, bem inspirador, devo dizer. Então, Thaís, e o portal Smoke Buddies atua em várias frentes, né? Além das redações de matérias que vocês fazem, originais, tradução de matérias estrangeiras, já produziram podcasts, tem uma forte atuação nas redes sociais. Mas, assim, é uma referência pra todo mundo. Quem faz jornalismo hoje em dia, vê a Smoke Buddies, é realmente um lugar que você vai procurar quando tem, por exemplo, uma coisa quente, assim. E eu vou sempre falar assim, não, deixa eu ver o que a Smoke Buddies falou aqui. E tem uma qualidade, né, de conteúdo muito grande, de referência, sabe? Isso faz a diferença. Mostra um amadurecimento desse jornalismo canábico. Então, assim, realmente traz muita curiosidade pra mim saber como que é esse papel de editora-chefe da Smoke Buddies. Certo. Obrigada, Ingrid. Eu fico lisonjeada com as suas palavras. É muito bacana ter esse reconhecimento. Muito obrigada. E eu preciso dizer primeiro que, enfim, né, como editora-chefe, eu não respondo sozinha, né, pela Smoke Buddies. Esse é um trabalho de uma equipe que, apesar de enxuta, trabalha muito, muito mesmo pra fazer acontecer. E o nosso dia-a-dia é bem corrido, né? Como eu falei, nós somos uma redação bem enxuta. E cada dia é um dia, na verdade, né? Porque no jornalismo não tem muito uma programação prévia, né? Porque as notícias vêm, os fatos acontecem e a gente tem que estar sempre ligado. Então, boa parte do nosso trabalho é monitorar tudo o que está acontecendo nos órgãos oficiais, também em outros veículos, ver o que é relevante, o que é história. E, a partir daí, a gente define as pautas do dia, né? O Joel, que trabalha comigo, faz esse trabalho também de pesquisa. A gente bate as pautas diárias que a gente vai trabalhar. E, a partir daí, o meu trabalho é também supervisionar esse conteúdo, né? Esse material que é produzido, sempre passa por mim, né? Eu sempre vejo, reviso, edito, né? São quantas pessoas a equipe? A equipe fixa são de cinco pessoas, mas a gente trabalha com bastante colaboradores, né? Tanto colunistas e pessoas que produzem conteúdo, como o pessoal de design, fotografia. Eles não entram aí nessa contagem da equipe, né? Que é diária, que está todo dia ali trabalhando, que são cinco pessoas. E, bom, além de ficar ligada, né? Em tudo que está acontecendo e pensar nos enfoques, né? Que a gente vai dar para as pautas, porque, muitas vezes, o que aparece de história tem um enfoque ou tendencioso ou, enfim, né? Que não é o que a gente acredita. Então, a gente sempre busca dar o enfoque nosso, né? Para as histórias e também supervisiono a parte de redes sociais, como você falou, né? A gente tem uma presença forte nas redes diárias e isso passa por mim também. A gente tem também anunciantes, né? Que produzem conteúdo para o site, que tem colunas patrocinadas. Esse material também vem para mim, passa pela edição e tudo mais. Então, eu controlo todo esse fluxo, né? De notícias, seja as notícias editoriais mesmo, sejam os publi-editoriais. E os colunistas, né? Essa interação com colunistas, receber texto, editar, aprovar e tudo mais, faz parte do meu trabalho. Além disso, a Smoke Buddies tem um braço de produção de conteúdo para outras iniciativas canábicas, né? Seja um instituto de ensino, seja uma agência de viagens. A gente tem alguns clientes para os quais a gente produz conteúdo relacionado, né? Que é o braço de agência da SB, que eu acho que poucos conhecem, mas que a gente atua nessa área também. Então, é bastante coisa, é bastante trabalho, mas é muito gostoso, assim. É apaixonante fazer isso. Eu sou muito feliz. No dia a dia, apesar de corrido, é uma grande satisfação. É, você falando, parece o efeito comitiva, vocês são os canabinoides. Exatamente. Então, e aí, uma coisa interessante e que a gente sempre conversa aqui com o pessoal que vem, é sobre essa peculiaridade do jornalismo canábico, né? É mais desafiador devido a esse contexto proibucionista, que é tão diversificado, né? Você mesmo viajou tanto, eu sempre fico pensando que a diferença de cultura é tão grande com a mesma planta e a forma de ver e de, né, lidar com aquilo, de falar sobre aquilo. Aquela jogadora de basquete que tá presa até hoje por causa de ouro, é uma coisa assim, que a gente fica, né, como colocar no meio desse mar de cultura a coisa de forma simplificada, né? Quais são os desafios? E trazendo enquanto desafio, eu queria emendar um gancho que me veio enquanto você tava falando e que também é uma coisa que é muito importante pra quem tá, né, buscando trabalhar com o jornalismo nesse meio, que é a questão de como que vocês monetizam. Qual que é a questão do corre de monetizar, de poder gerar essa grana pra poder produzir desse jeito, porque vocês parecem que ficam por conta disso. Então, é, e são cinco pessoas, então dá pra fazer uma coisa assim. É, tem certeza que várias pessoas que vão ouvir a gente gostariam de entender como que faz essa... Não todas as pessoas, inclusive eu. Que, sério, é uma curiosidade importante nesse meio, porque parece que a gente tem que ser mais criativo do que o normal. Mas, enfim, é isso. Desafios. É, você tocou num ponto muito importante sobre desafios do jornalismo nesse segmento, né? Porque eu vejo que o fazer o jornalismo é fazer o jornalismo em qualquer segmento, né? A apuração, a checagem, a escrita, o cuidado, é algo que pode ser aplicado pra todos os setores, né? Mas existem peculiaridades no nosso segmento que eu acho que valem a gente falar sobre. E uma delas é justamente a monetização, né? Embora eu não cuide especificamente dessa parte, eu foco mais no editorial mesmo, eu noto que um dos grandes desafios da Smoke Buddies é monetizar. Porque, diferente de um veículo tradicional de comunicação, que consegue anunciantes das mais diferentes vertentes, o nosso meio, o nosso veículo, ele se limita, né? Acaba se limitando, né? E não por vontade nossa, obviamente, mas por uma questão de mercado, aos anunciantes do segmento. E que é um nicho bem pequeno, né? Assim, ainda, claro, cresceu bastante, mas ainda continua um nicho pequeno pensando nesse sentido, né? Então, esse realmente é um grande desafio. A Smoke Buddies tem 11 anos, né? Então, a gente já tá bem consolidado nesse mercado. E tem o privilégio, né? De contar com alguns apoiadores, alguns clientes de muitos anos já, e outros novos que estão surgindo. Mas, de fato, isso é um desafio, porque, mesmo a gente falando de cannabis medicinal e uso adulto também, as empresas, por exemplo, do segmento só medicinal, as farmacêuticas aí, que já estão em atuação no Brasil, elas se esquivam da Smoke Buddies justamente por termos essa vertente do uso adulto muito forte, né? E é algo que a gente se orgulha de abordar, mas que gera limitações também. Então, de fato, é um desafio, imagino que pra todas, né? E, sobretudo, pra aquelas que abordam fortemente o uso adulto, né? E não ficam restritas apenas ao uso medicinal e tal. É bem desafiador. E, além disso, as restrições das redes sociais, né? Que, apesar de termos um site que tem muitos acessos diários, né? Que as pessoas já conhecem e já visitam diretamente, as redes são a grande vitrine do nosso trabalho. E a gente tá sempre refém dos bloqueios, né? Por conta de políticas de uso, né? Dessas redes, a gente não hesita em escrever as palavras maconha, drogas, canábis, né? Porque ficaria impossível a gente falar sobre isso sem falar a palavra. E isso gera uma certa insegurança, né? O nosso perfil já caiu algumas vezes. Então, é outro desafio aí, né? Que a gente tem de tentar manter essa vitrine nossa, né? Sem perder todo o trabalho também, né? Que a gente constrói por lá. Eu acho que esses dois desafios são bem particulares, né? Do nosso segmento. E eu acho que outra coisa importante de falar, que pra mim é um desafio diário, que eu pratico constantemente, que é como deixar essa informação mais fácil. Porque esse universo da canábis, né? Ele passa, perpassa por várias outras áreas, né? Do jurídico à medicina, da farmácia ao cultivo. E todos eles têm tanto uma linguagem super específica, né? O juridiquês, por exemplo. Ou até no cultivo mesmo, com os termos em inglês que são muito usados, né? E pra quem convive com isso, e estuda, e conhece, é natural. Só que a gente tem que sempre pensar que tem muita gente que não sabe do que a gente tá falando. Então, como fazer isso, essa informação chegar da forma mais clara, direta e fácil, de fácil entendimento, sabe? É um exercício que eu faço muito. Às vezes eu me pego questionando, assim, né? Como a gente aborda os temas, porque não é fácil você simplificar coisas que são muito específicas ou muito técnicas, né? Às vezes a gente se depara com termos muito técnicos e conceitos que são muito específicos da nossa área. E é um desafio a gente traduzir isso pra quem nunca ouviu falar, né? Então, eu acho que esses são os maiores desafios, assim, do segmento. Verdade. Mas, falando mais especificamente dos veículos, assim, especializados na Cannabis, a Smoke Buddies é um dos portais pioneiros a fazer jornalismo canábico no Brasil. Mas, nos últimos anos, surgiram outros veículos com essa mesma proposta de cobrir somente a Cannabis e os atravessamentos. Como que você tem em vista a atuação desses veículos e o desenvolvimento desse nicho especializado? Tem parceiros? São concorrentes? Como é que você vê isso? Eu acho importantíssimo o fomento ao jornalismo canábico. Eu acho muito legal ver novos veículos com novas propostas. Como eu disse, né? É um segmento que perpassa muitos temas, que atravessa muitas questões e existe lugar pro jornalismo em cada nicho. Eu só acho que a gente não pode esquecer, né? Do contexto. Não dá pra gente simplesmente falar de Cannabis medicinal como sendo a nova promessa da medicina e tal, sem levar em consideração todo o proibicionismo, a guerra às drogas e quem que tá se prejudicando com isso, né? E quem não tem acesso a essa medicina hoje, né? Então, eu louvo essas iniciativas, acho que elas são necessárias, elas atingem nichos que não necessariamente a gente atingiria, né? Mas eu acho que precisa haver esse cuidado, precisa haver essa responsabilidade em não deixar que o nicho que você atua desconsidere todo o contexto que a gente vive hoje. Então, é preciso sempre olhar pra esse contexto, sabe? E às vezes eu percebo que não é bem assim que acontece. Mas, bom, cada um segue a sua linha editorial, né? só acho que seria importante ter em vista toda essa problemática, né? Que a gente não pode esquecer. Exatamente. Eu penso muito parecido com você, assim, e tento muito fazer isso na Comunicar Naves. E é lá, já, eu tento ir numa linha até que esbarra muito no humor, sabe? Tô querendo fazer uma coisa que chegue nesse ponto de ser debochado, mas com informação qualificada, entendeu? E que leve aquilo de forma simples e pra mais pessoas também que possam chegar e não tanto usar esses termos específicos, mas às vezes só é isso aqui, isso aqui. E é muito contraditório, sim, pra alguns desses nichos que se propõem a esse jornalismo não pautar isso e, por exemplo, nem usar a palavra maconha. Isso é uma coisa que a gente conversa muito aqui, e a Smoke Buddies ela faz, eu vejo muito a mesma linha que eu faço, que é usar as duas palavras se referindo à planta e mesclando, né? E assim, é a forma que eu acho correta também, até pra ir desmistificando com a própria leitora que vai estar entendendo aquilo e associando como se fosse a mesma planta. pra mim é a forma mais, assim, legal de fazer, mas é a minha opinião, né? Cada um vai entender como você mesmo disse a sua linha editorial e a sua forma de fazer. Mas, enquanto também ativista, né? Que vê os contextos, que presencia o que pode acontecer com esse preconceito e não somente como ativista como também acolhedora de associação que tem as pessoas chegando lá e falando ah, cadê meu óleo de CBD? E aí eu tenho que explicar, mas não é óleo de CBD, é óleo de cannabis produzido com as plantas que a gente produz e tem todos os fitocannabinoides, o CBD tem também. E meio que é essa disputa de narrativas que a gente fala na apresentação, essa disputa ela precisa acontecer e eu acredito que não tem como a gente não pensar essa palavra maconha como uma coisa pra gente colocar normal sendo que claramente o preconceito tem uma raiz racista. Então a partir do momento que a gente identifica isso não tem o que falar, não tem conversa. Então você vai falar, mas isso aí muitos falam isso, mas você fala maconha você afasta a pessoa, a pessoa ela tem preconceito com a palavra maconha. Pode ser verdade em determinado ponto, é por isso que a gente vai lidando, vai equilibrando ali de uma forma, tentando mostrar para as pessoas do que se trata de fato. Eu acho que ressignificar a palavra tem um poder muito forte, evitar falar maconha não vai resolver o problema, mas ressignificar essa palavra e associar ela a cannabis medicinal ou a cannabis que seja, eu acho que tem um poder muito importante, a gente precisa ressignificar essa palavra, mostrar que ela é sinônimo, que é tudo a mesma coisa e a gente precisa se apropriar desse termo, sabe, sem vergonha, com orgulho mesmo, é maconha. Como a própria comunidade LGBTQIA+, nos ensinou muito bem, como é importante utilizar-se disso para se empoderar e falar não, essa palavra é minha, essa palavra é da nossa utilização e ela não significa coisa ruim de jeito nenhum. E, enfim, até a Globo, gente, fala maconha, medicinar, assim, não dá para colocar como referência porque é a maconha medicinal e a droga no jornal, mas não dá para desconsiderar também que é, quando eu vejo lá a manchete eles falando maconha, eu fico feliz. É muito massa. Porque, querendo ou não, é para a galera do sofá. E, assim, é curioso, porque até a palavra droga, ela traz esse estigma que é complicado, tecnicamente, maconha é uma droga, né? E é curioso, a nossa audiência, por exemplo, quando a gente usa essa palavra droga para se relacionar, maconha, vem muita crítica, vem muita gente criticando, né? Então, não, maconha não é droga, maconha é uma planta que salva. Bom, é só uma questão de se apropriar do termo, né? E é correto falar que maconha é droga. O incorreto é achar que toda droga é destrutiva e terrível para a nossa vida, né? Então, esse jogo aí, né, de narrativa precisa ser trabalhado, precisa ser discutido, a gente precisa achar que tudo bem, maconha é droga, assim como a cafeína é uma droga e está tudo certo. São substâncias. Não é por isso? São substâncias, exatamente. Então, tem muita discussão ainda, né, sobre o uso dos termos e tal, que eu acho válido, eu acho que tem que ser discutido, né? Mas é interessante, né, a gente vê como as pessoas querem distanciar as coisas, sendo que, na verdade, a gente precisa repensar nessa demonização das drogas, na verdade, né? Não é nem tanto o fato de usar ou não o termo, mas entender o que eles significam de fato, né? E a pauta do medicinal, ela cresceu muito nos últimos anos, assim, né? Ela foi ganhando amplitude, foi cada vez mais pesquisa científica nessa área também, e, assim, ainda está muito prematuro, com certeza, mas foi uma coisa que cresceu muito, no entanto, como a gente está conversando aqui, foi também esse endeusamento de um setor em detrimento de um outro que continuou sendo perseguido e estereotipado, né? E aí a gente tem esse desafio de trazer esse meio termo e trazer essa nova narrativa em que é uma planta que tem várias utilidades e que existem substâncias nas quais o problema não necessariamente é a substância e sim a nossa relação com essa substância e o contexto que nós estamos inseridos, né? E é desafiador também, né? trazer isso, mas eu queria perguntar para você, assim, como que você vê essa marginalização? A gente estava falando, mas a gente pode talvez aprofundar mais um pouco, pensar em por que que isso se dá, né? Por que que as pessoas têm essa resistência tão grande e quais poderiam ser, né? Dentro das nossas possibilidades, uma linha para poder ir driblando isso aí. É, bom, a gente já já comentou mesmo sobre isso e na minha opinião, assim, não existe como dissociar, sabe? A canábis medicinal que salva vidas da maconha que prende populações vulneráveis, né? Então, eu acho hipócrita isso e eu acho que a imprensa tem um papel, né? Voltando aí para o tema central do nosso papo, a imprensa tem um papel muito importante nisso. Se a gente der uma busca no Google pelo termo maconha, as notícias que a gente vai encontrar normalmente são de apreensões, né? De prisões, de apreensões e tudo mais e canábis já vai para um outro lado, né? E eu acho que esse trabalho da imprensa de dividir as coisas é muito prejudicial, para a sociedade e é cínico porque o mesmo veículo que estreia uma coluna especializada em canábis é o mesmo veículo que na editoria de cotidiano está falando de apreensão de maconha, sabe? É como se fossem duas coisas diferentes e não são, a gente sabe que não são, são a mesma coisa. O que difere é o acesso. Então, a nossa estratégia é como você comentou, né? De misturar as duas coisas. A gente fala na mesma matéria, a gente usa os dois termos, a gente sempre reforça a palavra maconha quando está falando de medicinal, a gente reforça a palavra canábis quando a pauta é de cultura, por exemplo, para ir misturando essas duas coisas, porque elas não são separadas, elas são separadas pela narrativa, né? Pelo contexto de cada termo é abordado e muitas vezes pelos veículos de imprensa, né? Então, eu acho que é um desafio grande e a maneira que a gente vê é simplesmente unindo esses dois termos num tema só, né? A Folha de São Paulo fez uma manchete horrorosa recentemente, não sei se você viu que ela falava que estudantes da UFRJ conseguiram uma substância para diferenciar canábis medicinal de maconha, uma coisa assim, horrorosa, horrorosa, e justamente é isso que você está falando, é bem impressionante, dá até para pensar assim, Do que que se trata isso? Por que que a pessoa se dá o trabalho de fazer uma coisa tão horrorosa, não pesquisar ou não fazer uma manchete, será que não passa por ninguém, sabe? Enfim, assim como, se eu não me engano, o Globo soltou uma matéria sobre maconha líquida apreendida e a gente foi pesquisar que diabos era maconha líquida e na verdade era um sabonete líquido com CBD, sabe? É muita irresponsabilidade. É o básico, é o básico você checar a informação e um pouquinho além do que a polícia, por exemplo, apresenta como informação, sabe? Então, realmente é um desafio grande, a gente precisa estar sempre atento e um dos nossos papéis é também fiscalizar esse tipo de coisa, quando saem matérias nesse sentido, tanto a da Folha, quanto o do Globo, a gente soltou matéria falando sobre o problema que estava ali, o problema de discurso e tentar esclarecer, tentar dizer que olha, não é maconha líquida, é um sabonete líquido com canabinoides. Não tem como separar maconha medicinal da maconha adulta, até porque o THC está aí, está vendendo na farmácia inclusive, então como é que você separa uma coisa da outra, porque falar que um é medicinal e o outro é adulto, é basicamente colocar o CBD como medicinal e o THC como uso recreativo adulto, e é uma mentira, porque tem muita gente que faz tratamento com o THC, para muitos tratamentos o CBD não é efetivo, então é preciso responsabilidade, na hora de separar as duas coisas, que na minha visão não tem separação, mas se for fazer essa dissociação é preciso ter responsabilidade. É, não, para mim é bizarro quem fala que o THC não é terapêutico, eu tenho dois anos que eu trabalho na associação que trata várias patologias com a mesma fórmula, a mesma fórmula é para várias patologias, para todas as idades, inclusive para animais, então assim, acho que a gente tem muito que descobrir sobre como é esse trabalho dos canabinoides e como é a nossa recepção sobre eles para condenar uma substância que efetivamente funciona para todas as pessoas, não, tem suas questões, sim, a gente precisa estudar sobre isso, entender isso melhor e não ter um tabu e não condenar também, né, vamos combinar. É muito difícil no trabalho do jornalismo canábico ver o que é as fake news do nosso nicho, né, que tem muita coisa e essa disputa da, a farmácia traz narrativas compradas também e é difícil disputar com isso, né? Exatamente, e tem um outro ponto que eu acho interessante aí que você tocou, né, que é a gente também ter a responsabilidade de falar sobre os grupos de risco, sobre uso problemático, que na minha audiência, né, também é um tabu, porque a gente repara que toda vez que a gente solta alguma matéria sobre alguma pesquisa científica, algum artigo relacionado a problemas que a canábis pode eventualmente causar, seja ingestantes ou outros grupos de risco, né, que a gente sabe que existem, existe uma resistência muito forte da audiência a aceitar que a maconha pode sim gerar riscos, pode causar problemas, não é para todo mundo, é para uma parcela muito pequena, mas sim, ela existe e a gente precisa falar sobre isso, né, a gente precisa ser pragmático, né, nesse sentido, então, além dessa questão, né, de demonizar a maconha versus a canábis medicinal, né, que é exaltada e tal, a gente também precisa falar sobre as questões problemáticas e entender que não necessariamente isso aplica para você, mas pode ser aplicado para outras pessoas e elas têm o direito de ter acesso a essa informação para fazer uma escolha razoável, uma escolha embasada, sabe, então, tem também esse lance que a gente experimenta, né, por ter uma base muito forte de maconheiros e de amantes da planta que defendem e que isso é maravilhoso, claro, mas é preciso também a gente falar sobre isso, a gente não pode ser hipócrita também, né? Não, justamente, até porque pensando na faixa etária que consome, né, essa informação que a gente está produzindo, existem, inclusive, várias problemáticas que a canábis pode trazer e que a gente precisa ter responsabilidade de levar, porque esse endeusamento, trazendo um pouco também para o ponto, por exemplo, enquanto terapeuta canábica, é uma, às vezes a pessoa chega com expectativa que acha que a canábis é uma lâmpada mágica que você vai tomar o óleo e que sua vida vai melhorar amanhã. Eu não estou brincando, isso é uma coisa muito comum e, assim, algumas questões realmente, por exemplo, de dor, a pessoa tem, às vezes, uma dor muito forte ali, ela vai tomar um óleo e vai ter uma melhora, tomou e, já sentiu melhor e, realmente, aquilo vai ser um transformador para ela. Às vezes, a pessoa vai tomar uma gotinha e vai ser um estranhamento que ela vai ter ali e que a gente precisa estar preparado para acolher e para lidar. por isso que o protocolo para você fazer um uso de óleo você começa com uma dosagem mínima, 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 para que você possa observar aos poucos como é que você vai receber aquilo ali. Tudo, cada pessoa pode ter, sim, efeitos desconfortáveis para caramba. A gente sabe, não mata, mas pode trazer vários problemas. E, para a população jovem, por exemplo, outros ainda maiores que a gente não tem como deixar de falar e as pessoas elas precisam entender que não é uma lâmpada mágica que vai resolver todos os seus problemas, não é uma planta que não faz mal algum, ela tem, sim, as suas questões. Então, assim, é ficar esperto e não se deixar ficar tão apaixonado pelas coisas. Eu acho que o que o Mecholan ele fala muito é isso, é uma planta, galera, vamos trabalhar com a planta, vamos conhecer, vamos respeitar, ela pode realmente ser muito útil para a gente, não apenas no medicinal, como no industrial, como nessa questão hedonista, mas é isso, o equilíbrio e a saúde da gente é uma coisa integrativa, é uma coisa que depende dos nossos hábitos, que depende da movimentação do nosso corpo, da nossa alimentação, depende do cuidado que a gente tem da nossa mente, então assim, pode-se ter várias substâncias que vão te ajudar ali a te trazer qualidade de vida, mas é necessário que esse olhar para se entender enquanto centro de pulsação disso é bem importante e determinante para que realmente você faça um uso inteligente disso e não se prejudique no meio do caminho, né? Falou tudo, é isso aí, com certeza. Então, vamos continuar a nossa entrevista aqui, eu queria te perguntar se você pode falar para a gente assim agora quais que são as publicações que geralmente geram mais engajamento e interação assim nas publicações da SmackBuddy. Olha, é difícil falar exatamente quais pautas geram mais engajamento porque em alguns segmentos a gente tem bastante interesse, né? Então, quando a gente fala de saúde, as questões de saúde mental são muito acessadas, né? Muita gente lê e repercute. Questão de justiça também sobre os HCs, é bacana ver que o pessoal comemora junto, sabe? Em notícias favoráveis e fica indignado também, né? Quando a gente fala das injustiças aí no judiciário em relação ao tema. Pautas de comportamento também, né? De cultura canábica, a gente gosta de explorar bastante o que tá rolando, né? No nicho, falar de novas iniciativas, falar também de cultivo, também gera bastante interesse, então tem bastante tema aí que gera repercussão. Celebridade normalmente gera muita repercussão, então sempre que tem alguma celebridade no meio, vai ter bastante gente lendo, comentando e tudo mais, né? E é isso, assim, a gente não consigo definir exatamente o que que gera mais engajamento, mas todos esses temas, quando a gente fala de sexo, sexualidade, também gera bastante interesse das pessoas, então tem bastante pauta, assim, que engaja. E quem que são as suas referências, assim, no jornalismo? E no jornalismo canábico específico ou não, assim? Olha, tem muita referência, né? Eu acho que as referências pra mim não se resumem só aos jornalistas, né? Os colegas jornalistas, mas a gente bebe em várias fontes, né? Da literatura, música, mas falando especificamente em jornalismo, uma grande referência pra mim é a Eliane Brum, acho ela maravilhosa, tanto a forma como ela constrói as pautas, como a escrita dela, que eu acho inspiradora, a Sinara Menezes, né? A socialista morena, também é uma pessoa que me inspira bastante, e ainda falando das manas aí, o coletivo Vozmina é um veículo, né? Que me inspira muito, pela maneira como elas fazem o jornalismo feminista, independente, são alguns exemplos aí, eu acho que pra ficar na mulherada mesmo, de profissionais que me inspiram, mas também bebo muito da referência do jornalismo gonzo, né? Dos Estados Unidos, Hunter Thompson, Tom Wolf, toda essa turma aí que faz, que fez, né? História, Gaeta Lise, maravilhoso, que se colocam um pouco, né? Na narrativa, que não só escrevem o que eles veem, mas o que eles vivem também, né? E se colocam como atores dentro das peças, das matérias, eu acho isso muito legal, né? Que é uma fusão aí, né? Da literatura com o jornalismo que me inspira muito, gosto muito. E, bom, eu acho que do segmento não quero deixar ninguém de lado, porque eu sei que tem muita gente boa, tem muita mulher foda aí, escrevendo coisa boa, tem muita gente que eu prefiro não ficar nomeando, acompanho todos, tô ligadinha no trabalho aí do pessoal que escreve sobre isso, e tenho muito orgulho de tudo que tá sendo produzido por jornalistas brasileiros nesse campo da maconha, não só da maconha, mas como da política de drogas. Tem muita gente boa aí que a gente pode se inspirar e usar como referência. É isso, tem bastante gente, mas eu acho que as referências são da vida também, das pessoas que a gente conhece, dos entrevistados que a gente conhece, e as fontes pra mim são muita inspiração também, são uma referência, porque é a partir da história dessas pessoas que a gente consegue construir nosso trabalho, então eu vejo nossas fontes como grandes referências também aí, a matéria-prima do nosso trabalho, né? Com certeza, e justamente por você ser uma dessas pessoas pra mim, por exemplo, me deixou muito curiosa a respeito das suas referências musicais, literatura e culturais também. Sim, tem bastante gente aí, muita coisa, eu acho que tudo pode ser referência, né? Pra gente, uma música que você ouve, um rap que você ouve, que é poesia pura, pode te ensinar sobre a cadência de um texto, pode te dar vocabulário, eu acho que tudo pode ser referência, se você souber olhar e absorver isso de uma maneira prática, né? Pra incorporar isso no seu trabalho, então, eu acho que todas as nossas vivências, tudo que a gente lê, ouve e vive, fazem parte do nosso repertório, né? Como jornalista, a gente traz tudo isso quando tá escrevendo, contando uma história, escrevendo alguma coisa. Legal, obrigada, viu? A gente já vai chegando ao finzinho aqui da nossa conversa, gostei muito, inclusive, mas antes da gente terminar, também queria que você trouxesse aqui, né? Pra quem tá escutando a gente, o que que você pode dizer pra quem gostaria de fazer um jornalismo específico em cannabis, qual dica que você pode dar pra galera aí que tá ouvindo a gente e gostaria de entrar nesse mundo também? Bom, a primeira dica que eu acho que todo mundo que passou por aqui falou, mas eu acho importante reforçar é o estudo, né? Estudar, estudar todas essas questões que a gente falou, todas as sutilezas, todos os jogos de interesse, tudo que tá por trás, né? Do que a gente aborda, né? Dentro do jornalismo canábico, e como a gente já comentou algumas vezes, né? São vários segmentos dentro de um tema só, né? Então, esse estudo é muito importante, e não só do tema, mas de quem tá fazendo, né? Estudar, conhecer os veículos que já se dedicam ao tema, buscar essas referências aí, entender como é que se faz, e eu acho que isso é bem importante, e outra dica que eu dou aí pra quem tá começando é a tese do Gustavo, do Cannabis Monitor, eu acho que é fundamental pra jornalistas, estudantes de jornalismo que querem entender o contexto da maconha através da imprensa, né? E a tese dele fala justamente da maconha no Brasil através da imprensa de 1808 a 1932 e dá um insight muito interessante sobre como o proibicionismo atua, né? E como o jornalismo também é fator de transformação, né? Da narrativa da maconha, então a gente vê lá, lá atrás, 1800 e pouco, como que era retratada, né? A Cannabis no jornalismo e até um pouquinho, assim, o começo da proibição que a história virou completamente e como que o jornalismo atuou, né? Ativamente nessa transformação, nessa ressignificação da Cannabis, eu acho que é muito interessante, é muito legal e ao mesmo tempo dá uma tristezinha no coração, né? A gente vê que a gente, essa proibição fez a gente voltar lá, lá atrás, quando as matérias falavam sobre os benefícios da Cannabis em tal coisa e pra tal coisa e aí a gente tá falando disso de novo ainda, sabe? Pô, se não tivesse a proibição, onde a gente estaria, o que a gente estaria falando sobre, sabe? ter que voltar para os benefícios terapêuticos da Cannabis, claro, isso é importante também, mas não deveria ser a tônica, né? Do nosso jornalismo. Então, acho muito interessante, eu sei que tá disponível aí essa tese, pra quem quiser ler, pode, enfim, buscar o Cannabis Monitor pra ter acesso a essa tese, né? e é uma dica legal, eu acho que vale dar uma buscadinha aí nessa tese e entender, né, como é que é essa análise super interessante de como é a abordagem jornalística da Cannabis ao longo de um período e, bom, tem muitos livros, né, muitas coisas, muitas produções interessantes que podem dar um contexto legal, né, sobre o assunto pra quem tá começando aí a explorar esse tema, posso citar alguns aqui que eu acho bem legais, tem o Chavã do Poder, Drogas e Autonomia do coletivo DAR, Fumo de Negro, a criminalização da maconha no pós-abolição da Luísa Saad, tem um livro recente do Cristiano Marona que fala sobre a lei de drogas interpretada na perspectiva da liberdade, né, que é bem interessante, o livro sobre a história da maconha no Brasil que teve um relançamento agora, né, a nova edição que é do Jean-Marçal Carvalho França, é incrível também, então tem muita fonte, eu acho que é mais ter aí a gana de buscar, né, essas referências, buscar esses assuntos e estudar mesmo, se aprofundar no tema e é isso. Chegando no finzinho aqui, queria então que a Thaís pudesse dar o seu adeus pra gente aí e as considerações finais. Gente, só tenho a agradecer, é um privilégio enorme bater esse papo com vocês, vida longa aos projetos que vocês realizam, sou fã, acompanho e agradeço aí o espaço pra gente falar sobre esse tema que é tão caro. Vamos juntas, mana, a gente que agradece você ter aceitado o nosso convite. E chegamos ao final de mais um Maconhômetro Imprensa, dessa vez com a Thaís Hitley, jornalista e editora do portal que a gente adora, Smoke Buddies. Muito obrigada pela companhia, de quem nos ouviu até aqui, espero que vocês tenham curtido como eu. E se você gosta do nosso conteúdo e puder dar aquela moral pro nosso projeto, fortalece o Cannabis Monitor na nossa campanha de financiamento coletivo. O endereço é apoia.se barra Cannabis Monitor. Esse é um programa independente, sem patrocínios e que existe devido ao fechamento máximo de vários colaboradores. Uma força pingando uma graninha nos ajuda a manter esse trabalho de pé. Um beijo grande pra todo mundo e até a próxima entrevista, galera! E aí Tchau, tchau.